Olha lá, rapaziada. O Jefferson, olha o olho dele. Tá muito esquisito. Tá um olho preto. Olha o olho dele, viado. Um olho preto. Estranho demais. Isso não é o olho. Mano, do céu. Tá parecendo um bagulho de demônio, velho. Vai ter que tentar pegar ele agora, ó. Você vai jogar? Puxa a corda pra ele... Sabe que dá pra jogar assim, mano? Não dá, Marcelo. Provavelmente ele tem muito mais força do que a gente, mano. Tenta puxar a corda, Jefferson, pra ele cair. Não, ele já praticamente tá imobilizado. Puxa, puxa o pé dele. Vai, puxa forte, mano. Olha lá, falei, ó. Caiu. Já, já, já. Tenta jogar. Cuidado, ó. Só não chega muito... Salve, rapaziada. Galera, o negócio é o seguinte, ó. Hoje é o último dia, rapaziada. Então assiste pra vocês verem o que eu, meu amigo policial, vai fazer, ó. O negócio é o seguinte. Eu e ele veio aqui. Olha o que nós fez. Vai dar certo, Jefferson? Vai, vai. Você acha que vai, mano? Vai, vai. Mano, hoje nós temos que pegar ele. Então, Jefferson, eu vi que você veio nervoso, mano. Mas vamos de boa. Cara, então, igual eu tô te falando, velho. Eu vim aqui de novo pra te ajudar, mas eu não vou poder tá vindo toda vez, entendeu? Nós temos que dar um fim nisso até agora. Não, é hoje, então, mano. Beleza? É hoje, é hoje. Rapaziada, o negócio é o seguinte. O cara... Olha lá, Jefferson, ele tá descendo. Tô vendo, tô vendo. Ô, Jefferson, só não tenta fazer nada, não, mano. Porque, rapaziada... Mas qualquer coisa, você tá ligado que não tem muito o que fazer, né? Não, é. O meu negócio é hoje levar esse cara. Eu quero ver o que que esse cara... Se ele é o lobisomem de verdade. Ele é muito estranho, mano. Vamos fazer de tudo pra nós levar ele, já? Vamos. Vamos tentar fazer de tudo pra levar. É, não atira, não faz nada, não. Tem que ser hoje, velho. Tem que ser hoje, porque, do contrário... Não, beleza. É a última vez que você vai poder me ajudar, né, mano? Então, vai ficar difícil pra mim tá vindo. Então, rapaziada, é a mesma coisa. Assim que ele pegar isso aqui, é carne. Assim que ele pegar, ela vai conseguir puxar ele. Jefferson, vem, mano. Vai na frente, Jefferson, aí, levando. Já tem que tentar pegar ele agora. Ele vem, vem. Olha lá, olha lá. Ele tá ali em cima, ali, ó. Tá vindo aqui de cima, não tá? Tá. Falei, velho, que é a hora boa. Vai lá atrás, ó. Rapaziada, a hora... Isso aqui que tá no meu pescoço, galera, é um pano forte, que assim que nós pegar ele, nós vai jogar nele e vai... Ele vem? Cadê, senhor? Cadê, senhor? Cadê? Tá ali em cima, ali, ó. Olha lá, velho. Mano, hoje é o dia, Jefferson. É hoje, é hoje. Nós vai pegar, velho. Hoje nós vai levar. Vamos esconder, vamos esconder. Vamos chegar pra trás pra nós não espantar ele. Beleza. Lá onde eu escondo aqui... Foda, mano. Complicado demais, velho. Como que ele aguenta ficar debaixo dessa chuva? Fica aqui de trás da árvore que eu vou ficar aqui, ó. Fica de olho, Jefferson. Se ele vir, você pode atirar. Cadê ele, mano? Ele tá descendo ali, ó. Tá nesse trio aqui mesmo. Tá aqui em cima aqui mesmo. Rapaziada, olha que cara estranho. Eu vou jogar esse pano aqui nele se nós pegar ele hoje, velho. Não, é esse pano aí. Cadê? Tá descendo no trio ali, ó. Atrás da árvore ali, ó. Deixa eu tentar ajudar aqui. Galera, calma que hoje... Aqui, 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 aqui. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ô, Jefferson, que cara estranho, velho. Tá, velho. É muito feio, não é, mano? Esquisito demais. O olho dele tá pretão, mano. Tá muito preto. Vou desligar a lantera, ó. Pra não chamar a atenção dele. Vamos lá, vamos lá. Mano, ele vai sentir o cheiro da carne fácil. Aí, tá indo no rumo já, ó. Não tá? Tá. Vou ficar em silêncio, pelo menos. Rapaziada, dá uma olhada no tamanho da mão do cara. Ó o pé, Jefferson. Esquisito, velho. Esquisito. Tá de costa, posso ligar, mano. Negócio sobre-humano. Olha lá, calma, calma. Desliga, desliga, desliga. Desliga, desliga. Quase que ele viu a lanterna, mano. Jefferson, cai certinho na carne. Olha lá. Foi, foi. Olha o cheiro. Já é, já é. Pode vir, pode vir. Você vai? Vamos, vamos. Ó, ele parou. Parou. Nossa, quase que ele viu nós. Se ele ver nós, ele vai vir pra cima. Vamos embora, bem-vindo. Olha lá, Jefferson, ele vai cair, viado. Ele tá indo nela, ele tá indo nela. Ô, mano, não atira não, Jefferson. Não tem como, velho. Eu quero levar esse cara. Eu vou tentar não atirar. Só que se ele atacar, a gente não tem o que fazer, mano. Não, beleza. Olha lá, ele vai cair. Hum, tomara, mano. Ui, ele foi no rumo, cara. Rapaziada, ele tá no rumo da carne. Olha lá. É o cheiro da carne. O cheiro da carne. Olha lá. Ele vai pegar, viado. Pegou? Pegou, pegou. Só falta ativar a armadilha agora. Credo, velho. Vai comer, mano. Carne podre. Ele tá comendo, Marcelo. Ô, Jefferson, que dica esse cara. É normal comer carne assim? Isso aí é louco. Ah, não, velho. Quem preferir carne crua? Olha lá, rapaziada. Só falta acionar a armadilha. De resto, nós já pegamos ele. Mano, já tem que preparar a rede aí, né, Marcelo? Não, olha que ele caiu. Olha lá, pegou, pegou, pegou. Pegou? Caiu. Pegou, pegou, pegou. Gente, mas cuidado. Olha lá, ele tá tentando sair, mas ele não vai conseguir sair, não. Não, não vai, não. Qualquer coisa eu dou um tiro no rio ali. Calma aí, tá preso, tá preso. Vai aqui, rapaziada. Conseguimos. O que você vai fazer, gente? Mano, nós vamos ter que jogar o pano nele. Você quer jogar o pano nele? Não, vamos ter que jogar. Nós vamos ter que tentar pegar ele agora, mano. Agora, agora. Espere um pouquinho, mano. Toma. Você quer que eu te ajude ou você consegue? Eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo. Será que eu consigo filmar ele antes de você jogar, Gelo? Tenta, tenta lá, tenta lá. Cuidado, cuidado. Não chega muito perto, não. Não chega muito perto, não. Olha lá, rapaziada. O Gerson, olha o olho dele. Tá muito esquisito. Tá um olho preto. Olha o olho dele, viado. Um olho preto estranho demais. Isso não é o olho. Mano, do céu. Gelo, tá parecendo um bagulho de demônio, velho. Não, vai ter que tentar pegar ele agora, ó. Você vai jogar? Eu vou tentar jogar. Puxa a corda pra ele... Sabe que dá pra jogar assim, mano? Não dá, Marcelo. Provavelmente ele tem muito mais força do que a gente, mano. Tenta puxar a corda, Gelo, pra ele cair. Não, ele já tá praticamente imobilizado. Puxa, puxa o pé dele. Vai, puxa forte, mano. Olha lá, falei, ó. Caiu. Tenta jogar. Cuidado, só não chega muito perto. Já é, já é, Marcelo. Já é. Joga. Já é, já é. Mano do céu, é muito forte, Marcelo. Ele? Muito forte, mano. Só que eu consigo ver o olho dele, mano. Muito forte, cuidado. Pode chegar perto agora, Gelo. Cuidado, chega, Rudi. Afasta um pouquinho, afasta um pouquinho. Do lado de cima, vai do lado de cima. Aqui? Muito forte, mano. Tem muita força. Olha a mão dele, tá... Aqui a carne, Gelo. Ele não conseguiu comer ainda, total. Nossa, mano. Ó, Gelo, se não vai descobrir, vai dar BO, não? Oi? Você vai desamarrar? Vou tentar amarrar o pano nele pra ele não conseguir fugir. Bem mesmo, hein? Boa ideia, mano. Será que você vai conseguir, velho? Vou tentar. Aí, ó. Você já amarrou um pé, ó. Ô, Gelo, só o tamanho do pé do cara. Vou tentar amarrar o pé. Muita força, viado. Sabe que ele vai conseguir sair? Muito forte. Não sei. Marrou? Marri. Já é. Mano do céu, é. Eu pego o radinho, velho. Já é. E agora, Gelo? O que a gente vai fazer? Sabe que a gente consegue levar? O certo, mano, seria nós enrolar aí. Olha, ele tá levantando. Ele tá levantando, ó. Gelo, cuidado que ele vai sair, mano. Não fica muito perto. Não fica muito perto. Eu tô aqui, ó. Cuidado, velho. Cuidado. Só evita ficar muito perto. Mas é muita força. Muita força. Ô, Gelo, se nós... Mano, ele vai conseguir sair, Gelo. Eu não sei se eu vou dar quanto segurar ele sozinho. Eu não posso ficar aqui de cima, velho. Muita força, muita força, muita força. Pega a carne, Gelo. Só que você... E se nós amarra aí na árvore? Vai ter que ser... Sai daí, ó. Deixa ele passar por aí. Vai passar por ali e nós enrola ali na árvore. Então tá, então. Pega a carne ou qualquer coisa. Deixa ele aí, mano. Pega a carne. Pega a carne lá, pega a carne lá que vai extrair ele. Pera aí. Aqui, rapaziada, a carne, mano. Mas será que ele vai conseguir, Gelo? Mano, nós vamos tentar. Ele tá puxando, Marcelo. Tá muito forte. Gelo, não vai dar, mano. Não dá pra mim te ajudar, viado. Não, não. Tranquilo. Pega a carne e joga na frente dele. Pega a carne. Nossa, pra onde que eu vou passar, mano? Joga. Não, daí mesmo. Não passa, não. Só joga pra ele sentir o cheiro mais forte. Tá? Olha lá, ele sentiu. Vai indo. Ele tá indo. Será que vai? Ele vai, mano. Olha, ele não pode ver cheiro de carne. É muita força, Marcelo. Ô, Jefferson, olha o cheiro da carne aqui, podre, velho. Mano, não sei como que consegue comer uma coisa dessa, viado. Ô, Jefferson, o que não vai fazer? Vai começar a chover, mano. Mano, nós vamos tentar amarrar ele. Nós vamos tentar prender ele de algum jeito. Deixa ele subir pra nós prender ele em cima de alguma árvore. Ele tá com muita força. Eu não tô dando conta de segurar sozinho, Marcelo. Olha. Mano, muito. Jefferson, não dá pra segurar? Não dá, mano. É muito, Marcelo. É muito. Nossa, Jefferson, e agora? Ele foi na carne. Ele foi na carne. Calma aí. Rapaziada, olha que cara estranho, velho. Muito esquisito. A carne tá ali, Marcelo. Ele não tá nem tentando pegar ele. Tem que escapar, mano. Vixe, ele saiu do pano, Jefferson. Tirou o pano, tirou o pano. E agora? Não sei, ó, pegou a carne. Mano, Jefferson, ele tá puxando, Marcelo. Não vai conseguir só... Deixa ele ir, mano. Eu vou ter que pedir reforço, mano. Deixa ele ir. Tem certeza, mano? Deixa. O que nós faz? Amarra naquela árvore grande. Marcelo, minha mão, olha, viado. Cara, não dá, mano. Ele tá tentando sair, cara. Não tem como uma pessoa segurar. Jefferson, pega o pano, mano. Mano, rapaziada. Não dá pra segurar o cara, velho, Jefferson. Cuidado que ele tá vindo pra cima, mano. Muita força. Não, qualquer coisa... Olha lá, ele pegou a carne. Eu vou atirar, Marcelo. Qualquer coisa eu vou atirar, mano. O Jefferson, eu queria que você não atirasse nele, velho. Mas pelo jeito não vai ter como. Não vai ter como. Mano, é uma força sobre-humana. A gente sozinho não consegue segurar. Mano, olha o cheiro de podre da carne, já. Mano, vai ter que tentar derrubar ele agora. Você vai atirar? Vamos puxar a corda e tentar derrubar ele no chão. Ô, Jefferson, não dá nada não pra você atirar? Se eu atirar, não dá nada. É legítima defesa. Sabe por quê? Olha aqui, mano. Eu queria levar esse cara, velho, pra lá pra minha casa começar a estudar ele. Não, não. Vai conseguir levar, né? Vai tentar levar ele de todo jeito. Vamos? Vamos. Olha lá, então vamos aproveitar lá. Ele tá indo, ó. Bora pegar a corda e bora puxar, mano. Bora puxar, Marcelo. Se não derruba ele aqui. Olha a carne. Rapaziada, o cara deixou a... Derrubei, derrubei, derrubei. Caiu? Derrubei. E agora, mano? Marcelo, não vai ter que chegar lá. Segura, você consegue segurar? Mano, como é que eu vou segurar com a câmera, velho? Eu vou ter que atirar, Marcelo. Eu vou ter que atirar, Marcelo. Calma aí. Ô, Jefferson, acho que não vai virar não, né, mano? Solta, solta, solta. Vou amarrar. Olha aqui o tanto que tá forte, viado. Segura, segura aqui. Segura aqui, eu vou amarrar ele. Vai amarrar aonde? Vou amarrar aqui na árvore. Tenta amarrar forte, mano. Nossa, mano, é muita força, velho. Muita força, Marcelo. Amarrei. Amarrou? Amarrei. Agora não sai mais, não, mano? Não. Menos mal, velho. Se escapar agora... Não é impossível que ele vai conseguir arrancar essa árvore aí, mano. Vai ter que jogar o pano aí de novo, Marcelo, dá o pano. Você vai pegar? Pega aqui, tá aqui comigo. Vou tentar mais uma vez. Vai, então tem. Se nós não conseguir, vai ter que chamar reforço, porque sozinho nós não vamos dar conta. Olha aqui onde você jogou o pano, ó. Rapaziada, agora se ele jogar o pano, nós conseguimos pegar e levar ele, né, Jefferson? Consegue. Consegue. E se ele ficar muito agitado, eu vou ter que atirar, Marcelo. Não, beleza, então. Tenta jogar, mano. Aí depois nós... Tenta levar ele, vai amarrar essa corda aqui nele. Ó, jogar. Já era, Marcelo. Já era, já era. Pronto? Joguei, joguei. Isso, mano. Agora deixa, ele vai cansar. Deixa ele se debater, mano. Deixa ele. Até ele não aguentar. Rapaziada, conseguimos, velho. Eu falei que nós ia pegar esse cara, Jefferson? Não. Tem que pegar, Marcelo. Igual eu te falei, mano. Tem que ser hoje. De hoje não pode passar. O único que dá pra me ajudar era você, velho. Não, mano. De hoje não dá. Olha ele levantando aí, levantando. Ixi, Jefferson. Só faltava essa. Vou tentar roubar ele de novo, mano. Puxa a corda que ele vai cair. Aí, ó. Uma hora ele vai cansar. Ele não vai sair mais não, Jefferson. Ele vai cansar, mano. Uma hora ele vai cansar. Você acha que nós ia pegar essa carne e pular de frente dele pra ele tentar acalmar? Mano, se nós colocar lá, vai agitar mais ele. Será? Fica vendo, ó. Nossa, viado. Nossa, mano. Olha o fedor disso, Marcelo. Nossa, mano. Eu tô sentindo, Jefferson. Como, velho? Olha lá. Ô, Jefferson, será que carne assim ele fica, dá, alimenta ele mais, fica mais forte? Mano, tá um cheiro muito desagradável. Não é que fica mais forte, mano. É porque ele tá praticamente fora de si. Ele não vai ter a noção de cozinhar, fazer o negócio igual o ser humano normal faz. Mas, mano, não é. Ô, Jefferson, tá levantando, velho. Vou derrubar de novo. Vixe, mano. Vai ter que ser assim, Marcelo. Deixa ele cansar, Jefferson. Vamos ver. Ele não vai conseguir escapar, não. Rapaziada, o que nós vamos fazer? Eu, meu amigo aqui, o Jefferson, policial. Nós vamos tentar levar ele. Como eu tô só com essa câmera aqui, Jefferson, o que eu faço? Eu vou parar esse vídeo. Nós vamos tentar acalmar ele. Assim que nós tentar acalmar ele, eu volto com o vídeo pra vocês. Que hoje nós levamos, Jefferson. Nós levamos. De qualquer jeito, nós vamos levar isso. Qualquer jeito, nós vamos levar. Então, rapaziada, ele tá cansando. Porque ele é um pano forte. Rapaziada, eu volto com o vídeo aqui. Vou encerrar o vídeo aqui. Assim que nós amarrar ele, nós vamos amarrar a corda em volta dele e tudo. Eu volto com o vídeo. Vocês vão perder nada, beleza? Rapaziada, falou e é nóis. Pronto. 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 A CIDADE NO BRASIL